Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No mês de dezembro eu tô fazendo bastante vídeos relacionados à engenharia de computação porque eu sei que é um momento onde muitos de vocês ou vão entrar na faculdade, já no ano que vem, ou estão tentando decidir o que vocês vão fazer da vida. Então estou aqui eu pra tentar ajudar vocês, pelo menos nessa área, que é engenharia de computação. O vídeo de hoje é um review meu sobre pra quem que é o curso de engenharia de computação. Quem? Qual é o perfil dessa pessoa? O que ela deve estar buscando para fazer engenharia de computação? Estar tentando entender o que é o curso de engenharia de computação. Na minha mão eu tô com os eletroblocks aqui, deixa eu guardar pra não ficar mexendo. Fica aqui. O curso de engenharia de computação, diferente do curso de ciência da computação, que é mais voltado pra software, e diferente do curso de engenharia elétrica ou engenharia eletrônica, que é mais voltado pro hardware, a engenharia de computação é uma união entre as duas coisas. Isso pode parecer uma coisa meio vaga, mas se tu for parar pra pensar sobre vários dos artefatos tecnológicos que tu tem hoje contigo, como teu celular, teu computador, tua geladeira até, tua geladeira, meu Deus, a tua máquina de lavar, são todos objetos tecnológicos que tem um hardware e um software trabalhando juntos. Então o engenheiro de computação tá ali num papel de tentar compreender e unificar essas duas coisas. Não vai ser no curso de engenharia de computação que tu vai se tornar um mestre da programação, pelo menos não com os conhecimentos que estão ali sendo passados em sala de aula. também não vai ser o lugar onde tu vai se tornar um mestre da engenharia elétrica e eletrônica e vai saber tudo sobre circuitos eletrônicos e, sei lá, não vai ser. Não vai ser esse o curso. O que tu vai pegar mesmo no curso de engenharia de computação vai ser uma base sobre essas coisas, uma base sobre como as tecnologias funcionam e o que tu precisa fazer pras tecnologias funcionarem ou o que tu precisa fazer pra construir tecnologias. E essa base faz com que depois do curso ou até mesmo durante ele, tu acabe se especializando em uma dessas áreas. Então existem engenheiros de computação que trabalham puramente com software e que mandam muito bem no software e que decidiram se especializar nisso e colecionar conhecimentos sobre software além da graduação. Também existem engenheiros de computação que decidiram se especializar mais no hardware e adquirir conhecimentos fora do que estava sendo passado ali em sala de aula. Então o perfil da pessoa que quer fazer engenharia de computação é aquela pessoa que não se identifica 100% com o software e também não se identifica 100% com o hardware. É a pessoa que entende que a união dessas duas coisas é onde está a parada mais legal, que é onde tu vai conseguir construir coisas muito poderosas, porque tu vai entender sobre a eletrônica e tu vai entender sobre o software a ponto de fazer com que as duas coisas conversem entre si. Como todas essas áreas estão muito ligadas entre si, é normal hoje em dia a gente ver um cientista da computação que decidiu estudar mais sobre hardware e hoje também trabalha com hardware. Como também é normal ver pessoas que se formaram em engenharia elétrica que sabem programar e que fazem coisas relacionadas à programação. A engenharia de computação é muito nova nesse meio dessas duas ciências, porque ela está tentando suprir esse papel dessas pessoas que gostam das duas coisas, se identificam com as duas coisas e querem trabalhar com as duas coisas. Ou talvez que ainda querem decidir qual das duas coisas que acha mais interessante para se fazer depois. Agora em um feedback sobre uma pessoa formada em engenharia de computação, com o que pode trabalhar um engenheiro de computação, né? Como se é uma área muito ampla, tu pode sim trabalhar para empresas especializadas em software e evoluir as suas habilidades de software, estudar mais sobre isso, não vai ser uma grande questão para ti, porque durante o curso de engenharia de computação, a tua lógica de programação já ficou bem afiada, porque durante a graduação tu teve matérias como banco de dados, inteligência artificial, algoritmos, então a tua lógica de programação e o teu entendimento sobre esse universo, ele é bem bacana, só falta refinar e aplicar isso a alguma coisa real no mundo do trabalho. E caso tu quiser trabalhar com hardware em empresas especializadas em desenvolvimento ou manutenção de hardware, tu também vai ter uma base para começar a se especializar, porque durante a graduação tu já teve as matérias de circuitos, de eletrônica aplicada, de eletrônica básica, de microcontroladores, então são todas coisas que tu vai poder utilizar como base para se especializar. Não acredito que o curso de engenharia de computação vai fazer com que tu já tenha todas, 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 todas os conhecimentos e ferramentas para sair da graduação já trabalhando especificamente com alguma coisa, porque eu acho que ele é um curso como, acho que é o papel de muitos cursos de graduação, de te dar uma base para poder se especializar depois ou durante a graduação. Se o melhor é trabalhar com software ou com hardware, bom, isso é uma coisa que só tu vai saber dizer. Eu tenho colegas que preferiram trabalhar com software e eu, particularmente, eu prefiro trabalhar com hardware. Mas isso é uma coisa que tu vai refletir aí baseado nos teus interesses e nos teus gostos pessoais. E caso tu quiser saber o que eu faço com os meus conhecimentos como engenheira de computação, tu pode dar uma olhadinha aqui nesse Instagram chamado Julia Labs, que é um Instagram que eu criei para compartilhar as coisas que eu faço. O curso de engenharia de computação é um curso que atende o teu perfil? Tu acha que tu se adequa aí ao curso de engenharia de computação? Me conta aqui nos comentários também, se tu quiser contribuir um pouco mais com a minha explicação com outras coisas que tu entenda que seja o curso de engenharia de computação, bota aqui nos comentários que vai agregar bastante à nossa comunidade. Então é isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!